Parece uma marmota deitando Ah, entra a bosta, entra a bosta Entra a bosta, faz 30 anos e cai E aí rapaziada, ó Hoje, ó, está equipado Caceta meu, hoje não... Ó, 7 horas da manhã agora, mano Olha, não para de passar moto, velho Já estamos equipados, carretinha Corola, engate Pra onde nós vai? Vocês estão ligados, né? Fala lá, pneuzinho ok Carretinha ok Corola tá ok E a gente vai lá buscar o OHC do Mike Lá em Londrina, molecada, é isso aí Então, bora pra viagem E lá a gente filma lá na hora de buscar a moto Acompanha o vídeo aí É, acompanha o vídeo aí Aí rapaziada, estamos aqui no Mike A motinha tá aqui, ó Cara, veio da NASA Veio lá da NASA e falou que vai fazer a nave Chegar em Saturno, né? Era mais ou menos isso Mas é que a moto precisa andar com uma roda só Agora, sabe? Eu já sei Eu já tava bem fortinho Eu tava levantando Só que eu falei pra ele que Eu tava bem forte, mas de final Tava frio também, né? Aí agora começou a fumar tudo Encassou tudo já A gente vai desmontar aqui Ver o que aconteceu no motor E a gente não vai revelar por enquanto Que a gente vai montar E a gente vai deixar umas opções aqui Vai trocar motor de CJ É verdade Quer dizer, às vezes não O que a galera quer que a gente monta nesse motor aqui? Um motor igual ao AML do Neguim Que a AML bombou no canal da Autogira aí, né? Ou vocês decidem aí Alguma configuração Mas tem que ser no motor de estrada, tá galera? A gente não vai trocar motor Não vai pro motor de twist Nem motor de 150 Vai fazer no motor dele Então deixa aqui os comentários O que é que monta Mostra aqui o motorzinho pra rapaziada Dá umas opções aí Dá umas opções aí pra galera A motinha A motinha aqui é bonita, hein? É bonita? Dá uns oi É, eu vou dar um grau na motinha aqui, ó É, hein? Vai lá por lá e mostra aqui, ó Mostra aqui que é o HC mesmo Ó, o motor ainda tá zero, hein? Ela tá meio suja, mas tá zero Suja, mas foi pintado, cromado Suja, mas foi pintado, cromado Se f***u Pintou, cromado O projeto foi bacana aqui, ó Porque essa larga aqui tá bem bonita Pô, eu tô louco Pode colocar umas rodas dessas Pé de galinha na minha CB, mano Tem que ser a roda CB Truíste, hein? Alguém quer patrocinar aí? Aí, ó É, alguém quiser patrocinar as rodas Pé de galinha pra Truíste Pra trezentona nossa Ah, e outra coisa A gente já conseguiu até um patrocínio De escape já, hein? Vai ser surpreso O escape já tá vindo E vindo de longe, hein? Salgando Tá vindo de avião É, tá vindo de avião Escapzão aí Vocês vão ver que escape que vai tá aqui nesse bagulho Como que tá a moto dele? Eu acho que eu não cheguei A minha? É A moto dele, agora ele tá com motor de 150 Mas era um motor desse 70 por 70 Duzentos e setenta cilindrados É de estrada mesmo? É de estrada mesmo Pode crer Duzentos e setenta cilindrados? Duzentos e setenta cilindrados Duzentos por hora na macro Cuidado que a tijona não é que vai pagar Acho que é que tá com três e trinta Mas não tava parecendo não, sabe? A força ela tá bem forte Deu até que pôr em cb300 Mas na hora que... Mas cb300 dá 150 por hora, né? Cb300 dá 150 por hora O que que vocês vão falar? Anda, né? Anda, né? A minha A minha dá um F10 É Em cima da carretinha Em cima do Corolla na carretinha dá mesmo Em cima do Corolla Já deu limite nesse carro, já vai? Não, tá doido Nem tem pensa pra isso, viu? Então é isso aí Deixa os comentários O que que vocês acham A gente vai chegar na oficina Não nesse vídeo Próximo vídeo A gente vai desmontar E ver o que que tem que aconteceu aqui nesse motor E o que que vai dar pra melhorar E a gente vai ler os comentários aí E ver qual que é o motor A configuração mais... Mais pedida aí pelos inscritos Beleza? Então vamos voltar pra São Paulo Tá um pouquinho longe, né? Tá tão longe não, pô É, 200km Marília aí Marília pertinho A gente achava que era mais longe Achei que era lá de São Paulo mesmo 500km, 600km Aí era longe Aí era longe, né? Aí era longe, né? Mas Marília é logo ali, né? 200km, duas horinhas É, perfeito Ah, carretinha não é fez em duas horinhas Mas se for sair carretinha não é fez em duas horinhas Mas se for sair carretinha não é faz uma hora Uma hora, hein? Uma hora Não, rapaz Esse cara gosta de correr, hein, bicho Quem não gosta Então Beleza, galera? Valeu É nóis Valeu, até o próximo vídeo Tchau Tchau